Fogo! Olá seres humanos tudo bem com vocês? Nós estamos de boa! E sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e conforme vocês podem ver estou aqui com os meus amigos! Kylo Vlogs, um youtuber, meu canal aqui na descrição. Eu sou o Miro Nildon, para mais informações, link na descrição. E é isso família, o vídeo de hoje começa como? Animado! Porque vai deixar aquilo que é o vosso Lexpertão Maroto muito gostoso no início do vídeo! E desde já quero agradecer a todos vocês que fazem parte dessa família e aos novos inscritos, sejam muito bem vindos! E obrigado de coração por sempre estar aqui para nos apoiar e dar aquilo que é o vosso conforto! Obrigado de coração! E não se esqueça, like no início do vídeo, né? Que o vídeo de hoje, vocês esqueceram também que o nosso patrocinador oficial a plataforma B2B, que de uma certa forma vai ajudar até com a viagem do Brasil! Para isso acontecer nesse ano, precisamos do vosso apoio, link na descrição que será top demais, mano! Eu não vejo a hora disso acontecer! Então, vai lá dar aquilo que é o seu contributo porque, mano, estou precisando, estamos precisando todos! Vai lá se cadastrar lá na plataforma e eles sempre dão feedback de tudo o que acontece por lá, né? Então, é confiável! Tudo top, top, top! É uma escola online! Que o vídeo de hoje, mano, sabemos que estamos em que mês? Junho! E o que rola no Brasil? Festa Junina! Então, hoje nós vamos conferir! Festa Junina! Numa das regiões do Brasil! É melhor que estevemos em lugares diferentes, né? Então, vamos conferir! Festa Junina! Sem mais de longas! Bora pro vídeo! Com o nosso amigo, Giovanni Sonberg! Que deve ser muito, mas muito, ó... Interessante! Decoração! Boa noite! As roupas de xadrez! Ah, sim, sim, sim! É! Venho aqui apresentar pra você, né? Como está o clima das festas juninas aqui no nordeste do Brasil! Oh, nordeste! Nordeste! Você não vê, né? Você não vê o Recife? É o nosso amigo! Vai matar a salada agora com o passeio do seu amigo! Vamos ver também, né? As comidas nordestinas, que é que tem de bom! Cada barraquinha dessa está vendendo algo, né? Eu gostei das cores da barraquinha, hein? Boa noite! Ah, porque não é comida nordestina não, né? Não é comida não, tá certo! Ah, tá certo! Valeu! Vamos aqui, né? Vendo o que é que realmente tem de interessante! Eu gostei dessas barraquinhas, mano! A barraquinha, né? Que representa... Bem pequenininhas, assim! É! E as cores, então! E lá na frente tem a sala de rebobo! O pessoal que estão lá é... Dança! Oh, mano! Alguém me deu esse chapéu aqui! Que esse chapéu me lembra o Zé Carijó, mano! Do sítio do Pica-Pau Amarelo! Aqui, ó! Vamos dar uma olhadinha aqui nas comidas! Ó, tem muitas barraquinhas, né? É, tem... Pai, são doce! Vim ver aqui as comidas nordestinas! É, são doce! É, são doce! Humm! Pamanha, é? Pamanha, hein? Pamanha, é? É, canjica! Canjica! Pamanha! Sim! Ó, tem como provar aqui! É! Bolo de milho! Bolo de paçoca! Bolo de paçoca! Bolo de paçoca! E... Pé de moleque! Pé de moleque! Pé de moleque é bom! É, já provamos, é muito bom o pé de moleque, hein. É uma delícia. Vindo do Brasil, hein? É, exatamente. Valeu, obrigado, vice. Boa nada, obrigado a você também. Obrigado, vice. Aparecida. 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 Boa e venda pra você, viu? Obrigada. Nada. Vamos lá, gente, ver como é que está, né? O clima. Está chuviscando, mas vai dar para mim gravar esse vídeo. Se Deus quiser, aí dá tudo certo. Aqui vende roupas. Nossa raiz. Muito bonito, viu? Nossa. Pessoal, vamos tirar a formação. Clima das coisas do Brasil, ó. Todo mundo fica, ó. Divertido. A igreja, aqui você vai se casar, né? Oh, vai casar? A mulher está falando aqui a Doninha ali para casar sozinha. Eita, ela quer casar sozinha? Vai ali, ó. Certidão, tem um casamento. É, na Alpada. Ah, que brincadeira. Que brincadeira, gostei. Que brincadeira. Que brincadeira. Estamos casados. Estão casados. Aquele chapéu. Nossa, esse chapéu aqui é da hora, mano, ó. Olha aqui. Olha aqui. Olha seu padre. Oh, casaco ali, para o noivo. É um ensaio. Ah, depois dá uma certidão. Não, acho que é brincadeira, claro, né? É brincadeira, né? Tá certo. Obrigado, viu? Vamos lá, gente. Obrigado. Aí, gente, tá bem animado. Deu pra ver os pingos de chuva? Tá logo na entrada, tem uma safona, né? Olha o cara com o chapéu de Pernambuco. É, eu tô vendo o chapéu de Pernambuco ali. Dá uma passadinha também na Rua do Bom Jesus. Aqui também, vende, é quebra-queijo. Quem gosta de doce, né? Olha lá. O que é quebra-queijo? Dá um doce de coca, amendoim. É, coca, amendoim. Mãe terra de amendoim. Tá pessoal ali, tomando um cafezinho. Eita, é bom demais. Tá comendo aquele manguzá e milho, né? O que é manguzá? É. É. Eu sou um comidas típicas. É, de nordeste. Nossa, tá discutindo aqui o São João, né? Dresivo, né? Opa. Bariguinha, mano. Tá vindo o nenê. Tá vindo o nenê. Tá vindo o nenê, uma bênção. Tá vindo. Ah, no caso ali é de uma marca de churro. Aqui vende bolo. Sabe que maravilha? Que maravilha. Nossa, eu gosto de bolo, mano. Obrigado pela parte que me toca. É, bolo não tem as, velho. Será que tem bolo sem açúcar? Acredito. Será? Mas ainda é bolo. Porque tem gente que não gosta de açúcar. É colocar um açúcar considerável, né? Pô, olha aí. Bolo com parte de amendoim em cima, viu? E aqui está a nossa amiga. Aqui é a cofeteira. Essa é a cofeteira. Maravilha. Que maravilha. Quer divulgar o seu Instagram, o seu contato? É só ligar pra você. É o seu Instagram. Olha aqui, gente. Ô, mano. Olha aí, mano. Quer code, mano. Quer code. É avançado. Esse país tá avançado, mano. Quer code, nossa. Nossa. Jesus. Ela faz encomenda também, hein? Nossa. Gostei, hein? Amiga, obrigado. Isso foi vendo pra você. Moção João. Tem pé junto, né? Vamos ver como é que está aqui o pessoal dançando, né? Eu tenho. Tuação de que pessoas daqui são bem altas, hein? Sério? Uhum. São altas. Tipo, a maioria? Tem maioria, é. Eu ainda não presta... Oh, pode ter razão, Keylor, hein? Dá um chegadinho. Mas ainda não presta atenção nisso. Tá muito observador, hein? Muito observador. Muito observador. Nossa, a avenida toda movimentada. Olha aí. Boteco. Aquela cervejinha. Cervejinha, uma comidinha. Eu gosto da união que os brasileiros têm, mano. É top. Bateram um papinho aí. Caiu uma cervejinha. Depois do trabalho, mano. É top. Outro lugar lá, parece que tá na dança. Tava sentindo o ritmo. Só derrubou. Olha só, teu coração dança. Banana. Ele aparece banana. É o chapeuzinho também de xadrez. Bonito aquele chapeu aí. Uhum. Gostei daquele chapeu aí. Música ao vivo. Música ao vivo. Música ao vivo. No ritmo. No sapatinho, hein? No sapatinho. Mas é muito top. Dereço a união. De verdade. Não, mano. Esse chapeu aqui é bonito. As cores, mano. Tem umas cores bonitas. Ó, aquele tipo é esse aí. Deixa eu tentar puxar. É. Piano, mano. É, piano, mano. É, piano, mano. É, Brasil tem bastante festas, né? É, bastante. E toda gente unida na festa. É. Essa música não pode dar direito a Toraj, não. Acho que era frio, não. Não, não. Não ouviu o gosto não. Ô, entra aí no meio. Ah, pra passar. Ô, olha aí. Passando. 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 Ei. Ah, ok. Vamos voltar. Os últimos já entram. É. Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar. Começam a fila de lá. É, não tem como não gostar disso, hein? É maravilha. O coração colorido, a cor de colorido. É. Nossa, é maravilhoso. Todos unidos. E é maravilhoso. Nossa, mano. Você deseja não estar lá, hein? Não, ela tem uma energia. O clima tem uma boa energia. Parece que viu o nosso amigo Japa ali. Alguém descendente de japonês. Ou pode ser turista, o cara ali, hein? É, parece até uma coreografia. É. Mas será que não é a coreografia assim, já ensaiada? Não pode ser, porque só acontece na época atual. Tipo, a coreografia, isso aí tá todo mundo explorado. Tipo, a coreografia já é conhecida por todos, assim. Os abraços. É top demais. Parece que o ritmo tá parando, mano. É o início. Que instrumento é aquele? Aquele. Sei não, parceiro, sei não. Tem uma que até agora é muito engraçada pra mim, dos brasileiros. É um instrumento assim, que parece piano no slide. E fica fechando. Nossa, aquele instrumento, ó. Não, gaita é aquela. Tá, pelo corpo, pelo corpo, pelo corpo. Esqueci o nome, mas eu vou usar bastante lá. É, assim, aqui, no lado de a piano e fica apertando a brinca. Tá, bem que teu lado é bastante uma música. Tem? Tem? Ah, sim, sim, sim. Tem? Ainda não vi não. Nossa, é, me surpreende aquele instrumento. O canal do Giovanni só na descrição, meus queridos. E olha que tem pessoas de todas as idades. É a coisa que eu mais gosto. Tem os novinhos. Tem as pessoas mais velhas, mano. Todos juntos, mano. Agrade a todos. Felicidade, mano. Adeus, meu amor. O convocato. Oh, que alegria, mano. Estou no instrumento. Estou atento no instrumento, vocês. Mas nós vamos para a tereira, hein? Eu acho que as amigas já lhe fecharam. Nossa, a alegria da festa, Jonina. Não deseja estar lá? Não, não tem culpa. Não deseja. Nossa, bem decorado o lugar, hein? Só vocês, na palma. Só vocês. Na palma, na palma, na palma da mão. Na palma, na palma, na palma da mão. Tá vendo? Tem um moleque. Ah, viva São João. No Recife. Tem um cara com uma rosinha. Será que quer dar uma esposa ali? Uma noiva. O cara tem uma... Tem uma blusa. Acaba de sair do casamento. Ah, aquele casamento lá. É, é, é. Tão aqui as mães também, ó. Gostei do uniforme delas. Vermelho. Será que isso aqui fica até amanhecer? Como é que? Eu acho. Ah, Jonina? É. Que fica toda noite, curtinha. Tá bem animado. Nossa, essa cerveja é muito famosa lá no Brasil, hein? Esse vídeo lindo, Nossa Raíssa, em 2024. Caramba, como tá massa, velho. Oxe, eu tô amando, meu amigo. Vixe, Nossa Senhora. Vixe, Nossa Senhora. Eu também estou amando o São João. Ó, eu tô amando o São João. Poxa, tá mais animado que o ano passado, né? Hum. Que maravilha. Top demais, viu? Ai, tá. Que giga. É bom. Nossa, mano. Levaram quanto tempo pra decorar, mano? Mandar as coisas lindas, né? Olha aí, pra tirar as portas. Ó, tem um filme, assim, barata de beijo. É, é. Tem um filme? É, tem um filme, barata de beijo. Hum, mano. Tudo bem, gente. Eu achei que ele dá um beijo na avó, na mãe, no vivo. Nossa, top demais. Depois... Na esposa, na esposa, né? Cria um retrato, fica massa. É um filme do pessoal, pra tirar foto. É, é. É, é. É, é. Ah, tem um lá pra lá e outro lá pra lá. Não? É, agora tá certo. Não, eu queria ver como ia ficar, Ro. Muito lindo. É, eu amei. Humilha a comida. Ah, é mijo. Não é um banana, não. Não sei se aí no teu estado, no teu país tem... É mijo. Se acontece, deixa aqui um comentário. Camisa xadrez. Ah, não será aí, gente. Não, esse lugar é bonito. Não, esse lugar é bonito. É muito, queres, para tirar foto, hein? É. Se, 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 se carnaval levar muitos dias, e, ou, e, já fez as meninas, quantos dias mais ou menos leva? Você acha que quantos dias? É o Givanilson. Mais uma aventura, deixando você, naturalizado, com o talquim de 15, 20, 20, 20. É. Maravilhoso, hein? Maravilhoso, hein? E aí. Ah, no gatasalho, é um balão. Eita, aquele boi. Eu gostava demais quando eu era adolescente, criança, né? É muito bom, é muito bom. Nossa, tem que ser forte hein, olha aí, aí com o negócio começa devagar, ó Tem que ser forte É, dá uma ajudinha, é, já foi Nossos amigos aqui, ó Olá, tudo bom, boa noite Nosso amigo, é do Recife, é vocês? É do João, é do Recife, eu consigo ir com vocês É incrível Beleza, a família toda reunida Quer falar o nome de vocês? Francisco, Simone e Arthur Francisco, Simone e Arthur Nossa, é muito bom isso, ó Nossa, as crianças também se divertem A temperatura pelo que eu percebi parece estar um pouco baixa, mas isso não impediu da festa acontecer E quando começou vimos que tinha uns pingos aí, tava a cair, né? Mas isso não... Não impediu Você quer ver que tá assoprado? Tão aqui as comidas de rua Ó, toda a rua, mano Comida Ali vem glutela Bola americana aqui vem também Tapioca 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 Vamos ver que tá uma movimentadinha, né? O pessoal vai achar que tá desarmando pra ir embora, ou não? Acarajé 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 é bom demais, hein? Aí, boa noite É quanto? É, dez reais Já tá acabando, tá? Ó, tem lá na panela Davi na panela Davi na panela Ainda é levar o molho, nosso carajé É bem diferenciado, né? Aqui no caso arrumadinho Com mais de chá Nossa, mano Eu vou curtir a festa junina E volto cheio Volto cheio Volto cheio Fazer questão de sair com fome É Fazer questão de sair com fome É, é verdade É, exatamente Beleza, boa venda aí, viu? Aquele salgado, né? Nossa, aí ó Tudo organizadinho pra pessoas, hein? Delícia Delícia, maquininha Aí, também, tá, vai ser ali Como se doido, é que é para a gente Quer pagar com cartão? Nossa Ha, 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 ha Ó, deu maquininha aí, churros Churros Incrível É o pessoal aqui, tá fazendo só foda É, é aquele, é aquele É, é, é É aquele ali, mano Ó Olha aí, outro lado é o piano do Marlon Me surpreende aquilo Fica abrindo, fechando E tocando o piano Aventando muito o vídeo Eu vou nem pra ali não Ali tem comida gostosa Mas, sim, ali tem uma amiga que Uma minha amiga, né? Ela disse que veio aqui só por causa do meu vídeo, pô Nossa Ela veio aqui, ó Boa noite Ela veio aqui, comprou Uma tapioca, ela disse a mim Nossa, isso ajuda a divulgar, né? Uai Espeto É bom aquele negócio É, parece perto da praia Essa aqui na Rua do Bom Jesus mesmo Já molhou, já molhou aqui Olha a lente da câmera Nossa, muito top, mano Top, top, top Nossa, que ali tá ventando muito aquela área dali, né? É por isso A próxima que eu vou fazer agora, molhou aqui Ó, já tá pingando Espera aí Não é chave, não Isso melhorou Nossa, tem muitas baracas Eu acho que começa de dia, mas acho que a festa rola de noite, eu não acho? Pode ser Pode ser, né? Pode ser, né? Pode ser, né? Ele tá muito grande, se eu for invitar ele Vai demorar muito, viu? Para publicar Aí vem pra invitar um vídeo, daí você passa Mais de uma hora, pô Invitando E aí depois tem que postar no YouTube É isso que é complicado, demora demais Para aí Só choveiro, vou finalizar o vídeo Tá tranquilo, mano Dá uma correrinha pra cá Ó, tava começando a chover já Nossa, chuva tava pra estragar a festa Olha, vimos que ia, como as pessoas já estavam arrumando Hum, tem que ser que serve a colher, hein? Que lindo, né? Pra ir Finalizar que eu tô passando pela casa da primeira sinagoga Sinagoga Também tem que andar legal, né? Hum Mas a festa lá conseguiu ouvir que aí não continuou, hein? Uhum É, afinal, já tô aqui mesmo Mas é Lá, você já tem a tela, já É a festa da BD E aí? Mas ó, já foi o vídeo Boa noite Nossa amiga aí Ó, muita gente conhece o Givanista Qual o seu nome? É Que linda Que linda Que linda Valeu, então beijão É Tá tão legal, começou a chover, só tá correndo agora Ah é, aí complicado É complicado É complicado É o tempo dela, o inverno, né? É choveu Foi Não é mesmo aqui Beleza, Eric É, eu passei lá ali, Eric É Falou Tá vendo? Tá molhado Nossa família, o vídeo foi esse Ah, eles já estavam dando coordenações finais Mano, top demais Conferimos a festa junina No lado de nordeste brasileiro Mano, animação total Mano, aqueles Ali, tem pessoa abrindo assim ó, passando do meio Parece uma coisa já ensaiada, mas é top demais, top demais Tem lá os meninos Tem as meninas, os mocinhos O O Os tios, as titias Vovô Avô Mano, tem todos Mano, gostei Gosto demais Quando o ambiente é de todos E assim Não importa O lugar Sim, eles precisam tipo Só festa dos jovens Não Festa de todo mundo Festa das pessoas grandes Não Só festa de todo mundo É top demais E ver a união dos brasileiros nessas festas é top demais ainda É mais incrível ainda mesmo E é isso família, obrigado Obrigado Muita coisa boa aí ó Essa comida tanta aí Aproveitem o máximo né Fique com Deus Que cá pra nós Também desejamos estar num lugar desse E estar a desfrutar dessas festas que são maravilhosas Fiquem com Deus Forte beijo Não se esqueça que eu amo vocês Até o próximo vídeo Fui